Ok Brasil, vocês não tão me vendo né? Vocês não tão me vendo Eu vou explicar pra vocês, a gente tá passando no canal de Suez É aquele lugar dos piratas E eu falei pra vocês, eles iam apagar todas as luzes do navio Então eles fecharam todas as cortinas, as janelas do navio As janelas que não tinham cortina, eles taparam com papel, com coisa, taparam tudo E as partes onde não tem como tapar, por exemplo o restaurante que é todo aberto, o vidro Eles apagaram as luzes, então tipo, tá tudo apagado Aqui onde eu tô é a piscina, é tipo assim, é um dos principais lugares do navio Tinha que tá tudo aceso e você não consegue ver nada Eu vou mostrar pra você Brasil Tá tudo apagado, uma penumbra, ninguém pode sair aqui fora, eu escapei Olha isso Você não vê nada, que a gente tá tentando se esconder dos piratas Aí eu vim comer no restaurante, eu vou mostrar pra você o restaurante Eu tô chegando lá, calma, tá andando Eu não consigo enxergar minha comida, porque tá tudo apagado Tem uma luz bem fraquinha na comida, Brasil E aí tipo, vou mostrar pra vocês Eu não posso filmar lá dentro tecnicamente, então tipo, eu vou fazer bem a egípcia Aqui eu já tô dentro do navio, aqui tá claro Mas aí eu vou entrar em outro lugar, que tá escuro Tá vendo? Olha isso Esse é o restaurante Tá apagado Tem a luz na comida aqui, ó, tá vendo? Mas é bem fraquinho, aqui é tudo janela, ó E você não consegue ver nada, esse caralho E aí, Brasil, como assim? Os piratas não matam a gente Aí você vai comer Tem essa velhinha de plástico, de mentira Você vai comer com esse bagulho Olha, a pessoa tá comendo, a pessoa não consegue nem ver a comida Eu vou chegar lá mais perto pra vocês verem, Brasil Entendeu? Aí Aí tem a luz na comida, ó Bem fraquinho Mas aqui a janela, tudo apagado Ninguém pode sentar perto da janela pra não tomar tiro E a gente fez treinamento, igual a gente faz treinamento de fogo Treinamento pra não tomar tiro Enfim Quem nunca tomou tiro de pirata na vida, né, meu amor? É isso aí, Brasil Então eu vou ficar aqui, vou tentar comer no escuro E vocês ficam aí Mas é melhor tomar tiro de pirata Porque, sei lá, entendeu? Porque ele não tá vivo Anyway, mamãe Espero que eu sobreviva Tá bom? Olha meu cabelo Mesmo assim, só no Babyliss Anyway Beijo, Brasil E a foto Tchau E aí E aí E aí Obrigado.